E aí pessoal do canal tudo bem com vocês trazer uma informação importante aqui rapidinho uma vez eu dei uma pincelada aqui no canal sobre o assunto mas agora de maneira direta bateria estacionária Moura no break serve para energia solar lembre-se é uma bateria muito comum muito indicada por todos os vendedores aí nas casas de bateria e a mais fácil de achar onde você chega em casa de bateria que vende bateria estacionária automotiva até coisa para energia solar vem um e que limpou uma bateria Moura no break e nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso você vai saber se a bateria Moura no break serve ou não para energia solar fotovoltaica mas antes quero te pedir se inscreve no canal para assistir nossas aulas aí a galeria de vídeo-aulas no com responsabilidade de informação técnica certinha gratuita sem vender cursinho de energia solar para os amigos para você montar mesmo o sistema informação para montar beleza tá com o like taca 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 o like para ajudar pega o dedo assim diga eu vou tacar o like toque like toque like e ativa aí o sininho e as notificações para quando o vídeo subir você ir lá pedir seu salvo e participar do salvo com a galera lá no final do vídeo passar seu recado beleza vamos aqui ah esqueci pessoal só um minutinho rapidinho materiais para montar seu off grid onde é que tá Císio compra na lista aí na descrição do vídeo tem a lista de todo o vídeo tem a lista de todo material que você precisar tudo que eu comprei tá ali a lista de de junto para bateria de junto é DC DPS fusível solar inversor chave tudo que você vê por aqui onde eu comprei a melhor loja eu deixo e minhas ferramentas que usa aqui no canal tá tudo na descrição do vídeo para não ficar respondendo tá Císio isso aqui isso aqui aí eu já faço a lista completa bota na descrição do vídeo e vou atualizando cada vez que eu ver uma corra melhor que chegar que usar aqui que der beleza vai tá lá na descrição do do vídeo do vídeo para os amigos fala direito vamos agora assunto mora no break essa estacionária aí que muitos compraram muitos tem no seu sistema de energia solar serve ou não para energia solar veja pessoal quando a gente chega nas as casas de bateria pelo menos foi um caso aqui viu a gente chegou quero essa bateria quero uma bateria para energia solar tudo estacionária e o que foi recomendado mora no break vários e vários amigos você chega em vários sistemas várias residências quando tá lá chegar para a estacionária Qual é mora no que é o que é o break e aí a gente vai estudar os manualzinhos dela vem com um manual fabricante tudo certinho e o manual do fabricante diz o que tá aqui eu vou colocar um printezinho aí para vocês no vídeo não pode utilizar energia solar fotovoltaico e ainda ele disse você utilizar perde a garantia motivo de de perder a garantia aí você vai ler sobre o assunto aí eles tem uma bateria solar específica que aguenta aumento de temperatura essa aqui já a mora no break não aguenta se passar de 20 tantos graus 25 a 26 para no manual vou botar para vocês ela não dura muito tem vários motivos porque ela não serve para solar inclusive perde a garantia se usar porque os vendedores indicam e aí pessoal eu fiz o questionamento mandei um e-mail vou tentar colocar aqui o printezinho do primeiro e-mail que eu mandei para mora expliquei a historinha toda digo mora a gente chegou aqui na loja autorizada pediu uma bateria para utilizar na energia solar e a bateria indicada pelo vendedor foi mora no break quando a gente comprou mora no break botou no sistema que foi ler o manual da foi ler os termos da garantia vocês disseram que você não o manual de você está dizendo que se usar na energia solar fotovoltaico a gente perde a garantia que não pode subir a temperatura que não pode isso que é aqui que não sei o que e aí mandei aí vai ter o print aqui a moça de soli recebendo a sua mensagem protocolo vamos responder tal não sei o que mas em caminho para esse outro e-mail aqui que é o responsável por acho que bateria está não sei o que nós enviamos que nem o outro print aqui porém desde aquela época acho que no início de outubro aí já vai fazer aqui uns 60 dias nada de resposta então nós vamos ficar com uma informação que tá aqui no manual aí de garantia nota fiscalzinho manual da mora no break e segundo eles não você não pode utilizar na energia solar sob pena de perder a garantia então a gente deduz que ela não serve para energia solar então cuidado amigos evitem a bateria mora no break para energia solar solar porque segundo o fabricante diz que se você ligar no seu sistema de energia solar você não tem garantia legal então nós entendemos que essa bateria não serve para energia solar inclusive no site deles tem a amor a solar que ela diz que aguenta mais temperatura que ela é ideal para o sistema solar porque ela tem algumas vantagens que eu não vou falar aqui eu tenho um vídeozinho que a gente comentou aqui a bateria estacionária ao b eu falei as características dessa bateria se a fabricante responder o e-mail eu trago aqui para o canal mas por enquanto não tem informação que ela serve para energia solar só o manual dizendo que se você comprar e usar você perdeu a garantia beleza essa informação Zinha que eu queria trazer direto agora para vocês cuidado na compra da sua bateria estacionária você comprou pode ter comprado errado e não pode usar porque senão fica sem garantia beleza sim pessoal mais uma informação rápida que eu tinha esquecido aí na página principal do nosso canal tem nosso canal secundário energia solar fácil passeio Simone clica lá se inscreve nesse canal secundário que vai ser um canal que a gente vai fazer pequenos vídeos pequenas aulas de até quatro minutos respondendo os próprios amigos a gente mostrou um sistema uma coisa que funciona automação para se ver essa como é que liga nós vamos mostrar aqui ó isso aqui liga aqui você vai fazer isso pequenas aulas e também a linha às vezes tem um assunto que não cabe em uma aula muito grande mas é uma dúvida de vocês e vai ajudar muito então eu vou para a bancada e explico ali em quatro minutinhos direto para vocês então se inscreve nesse canal que tá aí também na página principal energia solar fácil tá assistindo Simone não sei se ainda tá aparecendo na busca direta mas na página do canal tá lá embaixo a fotinha do cabo vocês clica lá se inscreve aí no canal secundário beleza chegou 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 meu povo aquele momento alegre quem vai tirar nosso onde os amigos que chegaram no vídeo anterior o salve tá caro o salve tá caro o like saca taca 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 o like e disseram tá sim eu quero meu salvo ganhar o salve vamos direto ver quem são os amigos que garantiu o salve uma galera nosso amigo aí ó Alex Ferreira e Aracaju servico chegou aí garantiu seu salve chegou ligeiro tem pouco no meio da mato ganhou agora hein salve garantido nosso amigo aí o nosso amigo aí ó Francisco Craveiro do nosso Amazônia também chegou e disse quero meu salve quero meu salve ganhou salve novo caramba bom nosso amigo Ronaldo Coutinho para Paraná será que está quente que nem aqui aqui eu tô sua chega estou pingando então então imagine lá olha será um salve aí pessoal para o nosso amigo Raul de Pairo de Pairo de Dão Monte na Bahia também nosso amigo Ivanês Pairo pediu aí o salve para sua esposa Gleiciane e para seu filhinho Luiz Henrique um salve aí para os amigos que estão assistindo o nosso canal de energia solar e com muita alegria clima familiar maravilha e nosso amigo aí é o Superreira e Arraial do Piauí pediu o seu salve pediu para mandar um salve para o amigo Paulo Lindo que está lá em São Paulo e também para o amigo Dito que está lá no Arraial do Piauí com ele grande salve para os amigos valeu e aí